Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um no vídeo Então essa daqui é a intro do vídeo, falou, valeu e vejam o vídeo Então, estamos aqui para fazer um especial para os 8 mil inscritos Ele vai sofrer Eu vou ser cobaia, um especial Então tá, o que a gente vai fazer hoje Não sei, explica o que o pessoal É cara de feliz Maquiagem, doutorado de maquiagem Que legal Muito legal Pois é pessoal, você é cobaia da minha namorada Vai fazer maquiagem em mim Por que maquiagem em prática? Não sei Eu realmente não sei Brincando, não sei sim A gente teve essa ideia juntos Parece uma coisa um pouco diferente, né Porque tipo, os canais fazem só coisas Envolvidas a jogo Então a gente pensou juntos Por que eu não vou fazer um vídeo da minha namorada maquiando Vai ser engraçado então Espero que vocês curtam Eu vou ficar com uma cara de princesa Vamos lá, amor Comece Tá, eu vou passar um primer primeiro Eu não sei nem o que é isso É, isso aqui Vocês estão me dando Ninguém deve saber o que é o primer, né Porque É, explica então pro pessoal Isso aqui é pra maquiagem não sair tão rápido, ó Acho que não Por que eu fiz isso? Tá, beleza Puta merda Começou Começou Tá vendo alguma coisa? Hum? Tá vendo alguma coisa? Não É pra debar Bar Chega pra fazer Hã? Tá Fazer um diazinho aqui E eu vou espalhar Tá bom Aqui na testa Não, na queixa Não sei por que eu tô passando Se você não tem espinha Mas enfim Vamos passar Para fixar a maquiagem De onde vai Tá rindo, né Mourada Desculpa Brincando Brincando pode ser assim Tá, pera Deixa eu ver Tá Não dá pra ver nada Por enquanto É Porque é só uma basezinha aí Não se percebe Mas tá aí É geladinho, é bom? Tá bem Ah, ele pegou geladinho Tá, então eu vou passar agora Deixa eu ver Amor, eu não preciso disso Não tem Tá, só pra deixar brilhosa a pele dele Tá só Uma base Eu acho Aqui tu não tem espinha Então não precisa passar água de tígua Não tem nada Tá Vamos lá Mourada Eu com pera de tí Tá de boa Mourada Pois mãe, tu vai tirar isso Tipo um banho É tipo protetor Só que não É, eu não tô fazendo nenhuma mudança É, eu tô Depois pessoal Aparece um pouco mais perto da becam Pra vocês ver melhor a mudança Tá Mourada Abre Fechar ele ou abrir? Abre Opa, desculpa Tá nos olhos Não tem olhada então Tá de boa Não, tem assim um pouquinho Tem? Fechar alguma coisa Pera, abre bem Vamos ver o quanto que as mulheres soltam pra se maquiar Mulher é mais complicado Por quê? Porque tem que passar muita coisa Pra pensar Mas tipo, a pele é boa e tal Ai, obrigado amiga Tô brincando Deixa eu ver Olha também Tô do bocado Tô sem óculos então tipo Não, eu não gosto de óculos Não, eu não gosto de óculos É a lente É a lente em casa Muito complicado de colocar Pera aí Olha pra lá Pera aí Por enquanto Pele de bebê É, por enquanto não tem que ver nada Vem cá Tá, aqui vai te passar Batom Vamo lá Pega o mais chamativo aí Sabe que eu só ouvi bastante Passa um vermelho Qual o nome dele? Baiki? Aiki Aiki Sei lá É do Ike Batista É do Aiki Sei lá Ike Sei lá Vai, sai Ike, abre a boca Ou é o fechado Abre a boca A Ai meu Deus Amor, não fala Xiu Calma Ah, logo Ah, borrei tudo A boca é pequena Fica assim ó Isso Ah, não tá tão diferente assim Só a boquinha mais vermelha De vampiro Não A Olha Nossa, velho O bullying vai correr a solta Vai correr, vai ter muito bullying É, vai ter bastante Mas tudo bem Tá Vamo lá, continua Sou macho Vamo lá Macho com batom É Tá, vou passar um brilho então Não, brilho não Deixa assim Passa, passa tudo Passa Tá de boa, vai Passar isso aqui Eu tô sentindo muito bem Mas vai Não é Gamer Ficou Isso tá muito engraçado Pronto Tá bacana Tá, me vejo Deixa eu ver Não ficou? Tá Acho que tá bom sim Não, não Mas é completo Deu 5 minutos Vamo botar tudo aí Então tá Pô Amor Tome Absoluto Então tá Fecha o olho Ai, amor Tá vendo? Não Tá de boa Abre o olho Pera de novo Moço Desculpa Depois tu rir Depois eu rir Tá, não tá tão ruim assim, moé É um homem de maquiagem Só isso Sério? O que seria? Olha Tá, peraí Tá, deixa eu fazer com isso aqui É que tá Ponto tá meio ruim Olha só Abre, pode Móxima feita pra hoje Vai Vai ficar meio ruim, moço Poxinha, pega aquele negócio ali O que? A sombra ali É, ó Nossa Não pega nada, quase Pegar a sombra É isso aí É É Nossa É um kit cirúrgico aqui de maquiagem É, esse aqui Poderoso Tá Vou fazer preto, tá? Tá bom Fecha o olho? Fecha Pode cocer, pode cocer Pode cocer, pode cocer Acho que é, amor É normal ter cocer Tem que dar alergia Daí, vai Enchou A bem Olha esse aqui Diva Diva Dois reais Dois reais Foi Tô borrando cada vez mais Tá, ficou bonito Passar embaixo do outro também Pra ficar Eu caguei no canto do olho É que eu tô sem pincel, né? Gente, tu foi bem bonitinho, né? Malandro É que eu gastei já o lápis Espera aí Vai pra cá Gente Nossa Espera aí Ah, achei pincel Tá, deixa eu ver Agora eu vou passar um branco Ai, amor O que, amor? Tá legal Tá, nada Tá engraçado Ainda bem que você vai ver É segunda-feira, né? Agora é sábado Até segunda O meu tio não vê com isso daqui Senão a gente vai se plantar Pronto Eu tô quase batendo em mim Aí, pronto Ficou meio borrado Mas tá bonito Ficou de gato, hein? Fiz Ah Que gato Amor, tá bem borrado Eu sei Tá bonito Muito estranho Tá borradinho Vem cá Tá Eu não vou passar aquilo ali, ó Rímel Porque senão vai ficar Vai demorar muito pra tirar, amor Tá O que pode pôr a mais Se não demora Pra tirar Duas? Pode, vamos lá Tá Então, beleza Vou fazer Doritos Não é queimando a minha boca Isso Não, amor É Parece mesmo Porque É De uma dor assim É Duração É Não Dura assim Pera aí, amor Tá ficando rosa? Tá, olha ali Parece que não vai assim Tchau 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 Olha só Que bonito Só R$2,00 Tá O que a gente pode fazer mais? Assim tá bom? Tá bom Tá bom? Tá Agora eu fiquei Agora eu tô com É, eu tô com o primeiro também Passei o batom, viu? Não foi isso que passou pra mim Em outras vezes Cale teu batom Pega Ah, tem gosto bom Agora tu ficou borrado É, um pouquinho Então tá, pessoal Acho que esse daí então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam então De deixar o joinha E também se inscrever no canal Obrigado, meu amorzão Por ter feito essa transformação comigo Primeira e última vez É, primeira e última vez Nunca mais eu vou fazer isso Nunca Sei Não quer É, eu queria ter feito esse bagulho Esse no olho também Acho que ia ficar engraçado O que? Esse bagulho de deixar o olhinho Puxadinho pra cima Não, cílios Ah, você quer passar rímel? Aham Agora? É difícil tirar? Mais ou menos Como é que tira depois? No banho? Esprego assim Dá pra tirar no banho? Eu tenho o removerador depois Você quer passar nem no olho? Mas é muito difícil tirar? Não Então vamos lá Tá Tá, não é como o pessoal Vamos passar esse rímel Porque ainda tô um pouco macho Eu botei Eu puxei muito o olho dele pra cima Pra poder aparecer Porque se eu fizesse que nem meu Não ia aparecer muito Daí Eu fico assim Não tem que tirar essa Direito Como é? Hum? Como é que a sensação? Não vou nem falar Como é que a sensação Porque Já tô parecendo Um viadão Vale Beijo Tudo aquele cara do Do Como é aquele filme Que era de um banana O irmão dele O Rodri Ele não passa Ele passa Ele passa O que ele passa? Hum Lápis Rímel E Acho que é isso Que viado Então tá pessoal Acho que é isso daí então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam Deixar o rinho aí Para favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Mais pra cá É assim É por aqui É por aqui É brincando tá Obrigado amorjão Por ter feito isso Eu te amo demais Te amo mais Minha vida E depois a gente vai tirar isso A gente vai tirar isso daqui Tá pessoal Por favor Eu entendo que eu Eu sei que vai ter muita zoação Contra mim Essas páginas de Facebook De arrombadinhos Mas tá tudo bem Podem zoar mesmo É pra zoar É pra zoar Esse vídeo é pra zoar Então É isso daí Por favor Entendam que eu Realmente Tive que Me ceder Pra fazer isso daqui Então por favor Não custa nada Favoritar esse vídeo aqui Dá joinha nele E se inscrever no canal Pra me ajudar aí A divulgar mais O meu trabalho E me motivar cada vez mais A fazer vídeos novos Pra vocês né E um pouco diferentes Mas maquiagem de novo Nunca mais né Por favor Tanto isso aí pessoal Valeu Vou chegar aí pertinho Agora pra vocês verem melhor Como é que ficou a maquiagem Não se assustem Tudo borrado Lá ficou maior que o outro Tá bonito Tanto isso aí pessoal Valeu Falou Um abraço Até mais E Fui Tchau 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 Tchau